As coisas passam com tanta velocidade, Júlia. Queria te contar como me apaixonei por uma sala, três anos atrás, e como era difícil respirar lá dentro, com as janelas, me convidando a medir o tronco. Uma sala em permanente reforma, que nunca existia por mais de alguns dias intacta, e que, no fim, esteve fechada por dois meses na companhia de homens estranhos. Pensei que você, dentre todas as pessoas, entenderia o que é ter andaimes no lugar do tórax. As cores de uma sala circular passam tão alucinantes quanto uma tempestade, quanto a sua alegria no centro da cidade. A história segue enferrujando as nossas costas, Júlia. Nesses últimos dias, eu vomito o mercúrio de tanta saudade daquela sala. De passagens secretas, parece que eu nunca vou deixar de gritar seu nome à noite, como a versão que você chamaria de moderna, de um pesadelo antigo. A história de um pesadelo antigo. A história de um pesadelo antigo. Paraguas de um pesadelo antigo. Obrigado.